Que saudade Meu amor é recompensa e o remédio é o cargafão Esta noite vou sair sem destino de chegada Procurar até achar notícias da minha amada Que partiu e me deixou sem me dar explicação Quero encontrá-la depressa pra acalmar Meu coração É saudade É saudade É saudade É saudade Oh, paixão Pra curar essa doença Meu amor é recompensa e o remédio é o cargafão É saudade 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 Meu amor é recompensa e o remédio é o cargafão É saudade Meu amor é recompensa e o remédio é o cargafão É saudade É saudade É saudade É saudade Seu guarda Seu guarda não me prenda agora Não me leve embora Esse forró tá bom demais Olha o direito Olha o direito Essa mulher que tá dançando Ela passa rebolando e todo mundo vai atrás Seu guarda ela provoca Ela insinua Ela tá quase nua Bem no meio do salão Sou cabra macho Eu sou homem com H Não pude me segurar Fui lá e passei a mão Sou cabra macho Eu sou homem com H Não pude me segurar Fui lá e passei a mão Se me prender A culpa é a Raimunda Feia de cara e boa de bunda E me ensaia Ela tá quase sem roupa Pouco pano e muito charme O vento batendo na polpa Se me prender A culpa é a Raimunda Feia de cara e boa de bunda E me ensaia Ela tá quase sem roupa Pouco pano e muito charme O vento batendo na polpa Bonito demais! Seu guarda não me prenda agora Não me leve embora Esse forró tá bom demais Olhe direito essa mulher Que tá dançando Ela passa rebolando E todo mundo vai atrás Seu guarda ela provoca Ela insinua Ela tá quase nua Bem no meio do salão Sou cabra macho Eu sou homem com H Não pude me segurar Fui lá e passei a mão Sou cabra macho Eu sou homem com H Não pude me segurar Fui lá e passei a mão Se me prender Se me prender Só você Se me prender Se me prender, a culpa é raimunda E nirissaia, ela tá quase sem roupa Pocupando e muito charme, o vento batendo na polpa Se me prender, a culpa é raimunda E nirissaia, ela tá quase sem roupa Pocupando e muito charme, o vento batendo na polpa O meu barraco caiu, chame o pedreiro Meu amor brigou comigo, eu vou dormir no puteiro E o meu barraco caiu, chame o pedreiro Meu amor, eu vou dormir no puteiro Foi só uma escapadinha, foi só um pulinho fora Papagata, água tão boa que até esqueci da hora Cheguei em casa de fogo, ponto levado da breca Tinha batom na camisa Tinha batom na cueca E o meu barraco caiu, chame o pedreiro Meu amor brigou comigo, eu vou dormir no puteiro E o meu barraco caiu, chame o pedreiro Meu amor brigou comigo, eu vou dormir no puteiro E o meu barraco caiu, chame o pedreiro Meu amor brigou comigo, eu vou dormir no puteiro Eu parecia um rei no meio da mulherada Quando olhei o relógio, já era de madrugada Todo o dinheiro que eu tinha, perdi na mesa de jogo Meu bem me tocou de casa Eu fui paparra de novo E o meu barraco caiu, chame o pedreiro Meu amor brigou comigo, eu vou dormir no puteiro E o meu barraco caiu, chame o pedreiro Meu amor brigou comigo, eu vou dormir no puteiro E o meu barraco caiu, chame o pedreiro Meu amor brigou comigo, eu vou dormir no puteiro E o meu barraco caiu, chame o pedreiro Meu amor brigou comigo, eu vou dormir no puteiro E o meu barraco caiu, chame o pedreiro Meu amor brigou comigo, eu vou dormir no puteiro E o meu barraco caiu, chame o pedreiro Meu amor brincou comigo, eu vou dormir no poteiro Esta vida é uma vida de cachorro Desde quando eu perdi a minha amada Pois um homem quando tem amor tem tudo Mas um homem sem amor não vale nada Quem eu amo há muito tempo foi embora Foi aí que o meu mundo se desfez Penso nela e anoiteço embriagado Amanhece e eu bebo outra vez É vida de cachorro a vida de um homem sozinho Pelas ruas, pelos bares, sem amor e sem carinho Ninguém ouve minha voz, o meu grito de socorro Sem destino caminhando Eu só sei que vou levando Uma vida de cachorro Esta vida de cachorro que eu levo Não desejo nem pro pior inimigo Pelos bares vou contando a minha história Todos sabem o que ela fez comigo A bebida é meu remédio, meu veneno Desse jeito qualquer dia eu sei que morro Como estou se alguém pergunta eu respondo Vou levando minha vida de cachorro É vida de cachorro a vida de um homem sozinho Pelas ruas, pelos bares, sem amor e sem carinho Ninguém ouve minha voz, o meu grito de socorro Sem destino caminhando Eu só sei que vou levando Uma vida de cachorro Oh, vida marcada Oh, vida marcada Eu vou dar um trocado pra esse estafoneiro Pra ver se ele toca uma raza até Hoje tô facinho, hoje tô maneiro Mal intencionado, tomo o que vier Vou do rabo de galo até a caipirinha Essa mulher é minha e ninguém põe a mão Vou misturar bebida até pra trezoeira E se der bobeira, pago o lacilhão É no escurinho que eu gosto É no escurinho que eu faço É a mão esquerda por cima E a mão direita por baixo É no escurinho que eu gosto É no escurinho que é bom A madrugada inteira Amor, amasso e paixão Eu vou dar um trocado pra esse estafoneiro Pra ver se ele toca uma raza até Hoje tô facinho, hoje tô maneiro Mal intencionado, tomo o que vier Vou do rabo de galo até a caipirinha Essa mulher é minha e ninguém põe a mão Vou misturar bebida até pra trezoeira E se der bobeira, pago o lacilhão É no escurinho que eu gosto É no escurinho que eu faço É no escurinho que eu gosto É no escurinho que é bom É no escurinho que eu faço 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 É no escurinho que é bom Não sei por que fui entrar nesse jogo Essa paixão tá me deixando louco Paixão bandida Fui dominado pelo seu abraço Meu coração está em mil pedaços Paixão bandida Você brincou com os meus sentimentos O meu amor foi amor de momento Na sua vida Por isso agora estou desse jeito Eu não consigo arrancar do peito Essa paixão bandida Por seu amor eu já quebrei a cara Mas eu preciso segurar a barra Tô sem saída Por seu amor eu já fiz mil loucuras Essa paixão é dor que não tem cura Paixão bandida Não sei por que fui entrar nesse jogo Essa paixão tá me deixando louco Paixão bandida Foi dominado pelo seu abraço Meu coração está em mil pedaços Paixão bandida Você brincou com os meus sentimentos Você brincou com os meus sentimentos O meu amor foi amor de momento Na sua vida Por isso agora estou desse jeito Eu não consigo arrancar do peito Essa paixão bandida Por seu amor eu já quebrei a cara Mas eu preciso segurar a barra Tô sem saída Por seu amor eu já fiz mil loucuras Essa paixão é dor que não tem cura Paixão bandida Paixão bandida Paixão bandida Mulher bonita é um perigo Quando sai de mim saia Coração do garanhão Bate uma outra falha Toro uma mulher gostosa Gavião cai na arapuca E quando não perde a vida Perde as pernas Perde as asas Perde as penas Perde o rumo Funde a culpa Mulher bonita É trembão demais Mas quando tem dono É melhor não ir atrás Mulher bonita É joia rara Mas quando tem dono Cheira a chumbo Separação Divisão de bem Pensão alimentícia Cheira a bala Gosto de mulher bonita Mas eu sei bem onde eu piso Aprendi matar a cobra Antes de ouvir seu risco Ando de olho aberto Tô esperto toda hora Mas se for mulher caçada É cilada É trafaiada É gelada Em canca danada Tô fora Mulher bonita É trembão demais Mas quando tem dono É melhor não ir atrás Mulher bonita É joia rara Mas quando tem dono Cheira a chumbo Cheira a chumbo Separação Divisão de bem Pensão alimentícia Cheira a bala O pau quebrou lá em casa Que fuso eu Ela batia e me xingava Pra valer O pau quebrou O pau quebrou lá em casa Que fuso eu O pau quebrou Eu apanhei sem merecer Um dia desses Eu dormi fora Com uma cabra Que me fez perder a hora Tenho certeza Que ninguém viu Mas não sei como A danada descobriu E o pau quebrou O pau quebrou Lá em casa Que fuso eu Ela batia e me xingava Pra valer O pau quebrou O pau quebrou Lá em casa Que fuso eu O pau quebrou Eu apanhei Sem merecer Ontem a coisa Ficou pior Cheguei em casa No fogo que dava dó Quando me viu A sua raiva foi tanta Pulou na minha garganta E rasgou meu paletó E o pau quebrou O pau quebrou Lá em casa Que fuso eu Ela batia e me xingava Pra valer O pau quebrou O pau quebrou Lá em casa Que fuso eu O pau quebrou Eu apanhei sem merecer Depois da chuva Queimando ela Eu posto roupa Limpo o chão Lavo panela Ela me bate Porque é muito ciumenta Ela quase me arrependa Banho mas gosto dela E o pau quebrou O pau quebrou Lá em casa Que fuso eu Ela batia e me xingava Pra valer O pau quebrou O pau quebrou Lá em casa Que fuso eu O pau quebrou Eu apanhei sem merecer O pau quebrou Lá em casa Que fuso eu Ela batia e me xingava Pra valer O pau quebrou O pau quebrou Lá em casa Que fuso eu O pau quebrou Eu apanhei sem merecer A saudade Quando bate Derruba qualquer peão Dói no peito Do sujeito O coice da solidão Mas tem as horas Que dói mais É quando a cidade Está calada E o momento Mais cruel É o cair Da madrugada Choro feito Uma criança E quero ver Quem que não chora O machão chora Escondido Quando o amor Vai embora Quem não chora Pode um dia ainda chorar Vai doer demais Só tem um jeito De parar É doença Que tem cura Mas pode levar A loucura Se o remédio Não voltar Mas tem as horas Que dói mais É quando a cidade Está calada E o momento Mais cruel É o cair Da madrugada Choro feito Uma criança E quero ver Quem que não chora O machão chora Escondido Quando o amor Vai embora Quem não chorar Quem não chorar Pode um dia ainda chorar Vai doer demais Só tem um jeito De parar É doença Que tem cura Mas pode levar A loucura Se o remédio Não voltar Não voltar A loucura É o cair E o cair É o cair O cair É 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 o cair O meu prato predileto é uma boa rabada Quando eu quero eu vou direto lá pra casa da cunhada É uma boa cozinheira, isso eu posso garantir Ela sabe muito bem como deve me servir Eu já provei várias vezes, não estou falando à toa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa Os vizinhos estão sabendo da fama que ela tem Já estão de olho nela querendo comer também Provar da sua rabada e o tempero que ela faz Seu tempero é muito bom, tem gosto de quero mais Eu já provei várias vezes, não estou falando à toa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa Eu já provei várias vezes, não estou falando à toa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa É muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa É muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa Três paixão na minha vida, confesso, é bom demais A primeira é minha mãe que me pôs num mundo de paz A segunda é minha esposa que eu amo de verdade A terceira é meu troféu, taxada de cascavel Sogra é felicidade Eu tô na boca da sogra, a ela dou parabéns Sua filha especial adora minha mãe também Eu tô na boca da sogra, feliz a todo momento Se não existisse sogra, não teria casamento Minha sogra diz que eu sou igual um filho pra ela A minha mãe também gosta da nora que eu dei pra ela Sogra é segunda mãe, fala mal, não falo não Minha esposa mãe e sogra, vocês têm amor de sogra Dentro do meu coração Eu tô na boca da sogra, a ela dou parabéns Sua filha especial adora minha mãe também Eu tô na boca da sogra, feliz a todo momento Se não existisse sogra, não teria casamento Tem muito casal no mundo que da sogra fala mal Com ela perde o respeito e na coitada mete o pau Eu conheço gente assim, mas não vou dizer o nome Tem na hora encher o malvado, não deviam ter casado Não vale o feijão que come Eu tô na boca da sogra, feliz a todo momento Se não existisse sogra, não teria casamento Música Música Deixa a chuva cair E chover a vontade Se estou nos braços dela Tudo é felicidade Se for chuva de vento E molhar nossa cama Nem assim se apaga O fogo de quem se ama Ao invés de apagar Acende mais nossa chama Deixa a chuva cair E chover a vontade Se estou nos braços dela Tudo é felicidade Se for chuva de vento E molhar nossa cama Nem assim se apaga O fogo de quem se ama Ao invés de apagar Acende mais nossa chama Uma chuva de amor Caiu no meu telhado Fez brotar no meu peito Um coração apaixonado Chuva fina e miúda Não machuca ninguém Se estou nos braços dela Ela chuva grossa A chuva grossa até faz bem Nem bombeiro apaga O fogo que a gente tem Nossos corpos molhados Aminizam o calor Chuva que se propaga Nos momentos de amor Ela é tempestade E eu sou furacão Quando a gente se ama Chega a tremer o chão É o fogo cruzado É o fogo cruzado De amor e paixão Deixa a chuva cair E chover a vontade Se estou nos braços dela Tudo é felicidade Se for chuva de vento E molhar nossa cama Nem assim se apaga O fogo de quem se ama Ao invés de apagar Acende mais nossa chama Uma chuva de amor Uma chuva de amor Caiu no meu telhado Fez brotar no meu peito Um coração apaixonado Chuva fina e miúda Não machuca ninguém Se estou nos braços dela A chuva grossa até faz bem Nem bombeiro apaga O fogo que a gente tem Deixa a chuva cair E chover a vontade Se estou nos braços dela Tudo é felicidade Se for chuva de vento E molhar nossa cama Nem assim se apaga O fogo de quem se ama Ao invés de apagar Acende mais nossa chama Chora baixinho o coração Dentro do peito Porque não tem outro jeito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre foi mara E enquanto você chora Alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o coração Dentro do peito Porque não tem outro jeito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre foi mara E enquanto você chora E enquanto você chora Alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o coração apaixonado O seu pranto magoado Ninguém pode consolar Seu sofrimento Sua dor não tem mais jeito O coitado do meu peito Já não pode suportar Chora baixinho o coração Dentro do peito Porque não tem outro jeito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre foi mara E enquanto você chora Chora alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o magoado coração O suspiro da paixão O suspiro da paixão Vive a lhe torturar Você solução Você solução Com sua mágoa Com os olhos Com os olhos rasgos da água Também choro ao cantar Chora baixinho o magoado Chora baixinho o magoado E o seu pranto magoado Porque não tem outro jeito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre foi mara E enquanto você chora Alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o coração Dentro do peito Porque não tem outro jeito, o remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora, alguém sorri em seu lugar O show já terminou, é hora de ir embora Não fique triste, não chore por favor Infelizmente temos que partir agora Que a paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos cantando, seguir o destino Pedindo a Deus que ilumine nossa estrada Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus, que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus E qualquer dia muito breve voltaremos Obrigado amigos, obrigado a todos vocês Crianças, jovens, família sertaneja Um abraço do Teodoro Que a paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos cantando, seguir o destino Pedindo a Deus, seguir o destino Pedindo a Deus que ilumine nossa estrada Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus, e qualquer dia muito breve voltaremos Obrigado, moçada Fiquem com Deus Tchau, gente